Vamos falar de uma operação que está sendo realizada pela Receita Federal junto com fiscais do Inmetro, os agentes da Anatel e as polícias civil e militar. Hoje, todas as organizações participaram de uma nova coletiva de imprensa para dar mais detalhes da operação que apreendeu 5 milhões de reais em produtos falsificados aqui na capital. Acompanhe mais informações na matéria. Ao todo, 10 lojas de Teresina que vendiam produtos importados sem nota fiscal foram alvos da operação que envolveu a Receita Federal, fiscais do Inmetro, agentes da Anatel e as polícias civil e militar. Eles percorreram lojas do centro e dos bairros Buenos Aires, Mocambinho, Memorare e Dirceu. Foi preciso 7 caminhões baú para transportar as mercadorias apreendidas que juntas somam mais de 5 milhões de reais. Uma das maiores operações contra a pirataria e contrabando na capital. A operação é muito recente, aconteceu na quinta-feira da semana passada e as mercadorias foram deslocadas para um dos nossos depósitos. Então, é o trabalho agora de contagem, é muito minucioso, é uma quantidade muito grande. Como eu falei, foram 7 caminhões baú de mercadorias, então até que esse trabalho termine vai demorar um pouco de tempo. Então, com certeza, se não foi a maior, está entre uma das maiores apreensões de produtos falsificados dentro da cidade. A Receita Federal agora faz um trabalho de identificação dos empresários, que são proprietários dessas 10 empresas, que foram alvo da operação. E é feito todo um trabalho agora pela Receita de identificação e de caracterização, especificação de cada delito para posterior encaminhamento à polícia e ao Ministério Público para apuração do crime devido, se for o caso. Entre as consequências de utilizar um produto falsificado, a Anatel alerta os riscos para a saúde. Esses produtos, para entrarem no Brasil, ou também para serem comercializados para a população, eles precisam passar por testes de conformidade, conformidade técnica, eletromagnética, justamente para que é isso? Para garantir uma qualidade, além da qualidade, a questão da saúde, segurança e também uma competição justa para aqueles comerciantes, aquelas pessoas que querem trabalhar de forma correta. Não raro a gente escuta notícias aí na mídia de carregador que explodiu, alguém que levou um choque elétrico, justamente por usar esse tipo de equipamento feito com materiais baratos, materiais assim, que não são de qualidade duvidosa. Então, substitui alumínio por cobre, ou substitui cobre por alumínio, desculpa. São carregadores assim, bem fraquinhos, como a gente fala, fracos. Então, é justamente a gente estar combatendo essa questão para garantir a segurança do usuário e evitar essas questões indesejáveis. A Anatel orienta verificar se o produto que você está adquirindo possui esse selo aqui de certificação, mas os criminosos também já conseguem falsificar esse selo. Por isso, aqui vai uma outra alternativa. No site da Anatel, na aba Consulta de Produtos, é possível checar uma série de eletrônicos, como, por exemplo, um carregador, se consta na lista de homologação nacional da Anatel. A operação segue ao longo do ano. De acordo com o delegado da Polícia Civil, as penalidades para os empresários pegos na ilegalidade vai depender do perfil de cada caso. Será apurado ainda se essas empresas serviam como lavagem de dinheiro. Num segundo momento, a partir de quando for feito o levantamento daquilo que foi apreendido, das circunstâncias de cada apreensão, foram 10 alvos, 10 locais que foram abordados, haverá nesse segundo momento, a partir desse levantamento, a responsabilização, caso haja o criminal, de acordo com a competência de cada órgão. Então, pode haver situações de competência da Polícia Civil, em que será tocada pela Decotec, que é a delegacia especializada em crimes contra a ordem tributária e econômica. A Decotec esteve presente também nessa ação. E pode também haver a necessidade de responsabilização em crimes cuja competência seria da Justiça Federal e de atribuição da Polícia Federal. Então, após a conclusão dos trabalhos iniciais da Receita Federal, será possível esse segundo passo na responsabilização criminal, caso haja, desses envolvidos.